Qual é o significado da palavra roubar? Eu quero ver se você conhece o significado desta palavra hoje no Brasil. Por que eu vou te falar agora? Isso virou comum em todo o Brasil. Todo mundo agora quer roubar. Roubar significa agora fazer alguma coisa como se fosse um trabalho para certas pessoas. Como se fosse uma coisa rotineira. Como se fosse uma coisa de esperto. E na verdade está sendo isso. Está sendo algo de pessoas espertas que estão roubando os outros. É simples roubar agora. Roubar é costume, é natureza. E agora está virando lei. Ou seja, até o Supremo Tribunal Federal está dando direito a pessoas a roubarem. Então, roubar agora está dentro da lei. Mas não é para todos. Para quem quer roubar e está dentro da lei, ele tem que ser político. Político sim, ele pode roubar. E ele está dentro da lei, protegido pela lei. Porque a lei os protege de qualquer coisa. Estamos vendo no cenário nacional hoje? Como é fácil você roubar e sair ileso. E o máximo que acontece é uma punição do Supremo Tribunal Federal em que a pessoa vai ficar em prisão domiciliar. Que na verdade não é prisão. Prisão é para mim que estou aqui neste apartamento. E se sair na rua, eu sou roubado. Isso é prisão. Mas para eles, não. Eles estão em prisão domiciliar com tudo que tem direito. E com os altos salários milionários que eles recebem. Então, eles não estão prisos. E aquela tal da delação premiada é mais uma forma de você esconder os roubos daqueles políticos. Porque eles fazem uma delação premiada em políticos e empresários entre si. E o que acontece? Eles vão pagar uma pena, uma devolução de uma parte do dinheiro. Se o cara roubou 300 milhões, ele devolve 10 milhões e fica com o restante. Aquele restante, ele passa o resto da vida alimentando toda a sua família. Então, é assim que funciona o roubo no Brasil hoje. Como o roubo se espalhou por toda a nação, isso já vem do costume antigo, né? Desde 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto há mais de 500 anos atrás. O roubo já faz parte da nação brasileira. Todo mundo foi se acostumando a roubar as outras pessoas. Então, todo mundo rouba um pouquinho. As lojas, elas roubam os seus clientes. Elas colocam taxinhas de seguro de alguma coisa sem o cliente pedir. As companhias telefônicas roubam os seus clientes. Você coloca um R$10 de crédito e, de repente, R$4 sumiu sem você saber por onde. E eles ainda dizem que você contratou um serviço sem você contratar. Os bancos agora estão roubando também. Vejam só onde chegou a palhaçada no Brasil. A Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal, me cobrou, como vocês estão vendo aqui na imagem, R$0,95, porque eu fiz uma transferência para uma outra conta. Mas vejam só, é garantido por lei pelo Banco Central do Brasil que você pode fazer duas transferências ou dois saques em qualquer caixa, em qualquer banco que seja poupança, sem cobrar nada. É direito seu, você não pode ser cobrado por nada. É gratuito, mas a Caixa está cobrando. Ou seja, é roubo, está te roubando. Você que tem conta na Caixa Econômica Federal, tira um extrato mensal e verifica se não estão descontando de você também. Porque isto é roubo, não pode descontar. Mas como todo mundo está roubando no Brasil, político rouba, tem policiais corruptos que roubam, tem lojas que roubam, companhia telefônica roubam, maquininha de cartão de crédito roubam, todo mundo está roubando. Virou agora um negócio roubar até a Igreja Evangelha que está roubando. Para você ver aonde é que chega esse país, onde todo mundo só quer saber de roubar os outros. Ninguém quer trabalhar mais. Ninguém quer colocar uma enxadinha na mão, capinar lá na roça. Ninguém quer mais não. O povo agora só quer saber de roubar. E o pior de tudo é, a ano que vem tem política, certo? Esses menos que roubaram, milhões e milhões, porque assim, eles roubam, vão presos, mais que admitirinha, não vão presos, coisa nenhuma. Quando votam na próxima eleição, eles estão candidatos e ganham todos de novo. Por quê? Porque o povo vota nele. O povo já está acostumado com roubo, que vota em ladrões para entrar na política novamente. Então o povo é o principal culpado de tudo isso. Nós temos aí ex-presidentes que roubou a nação inteira. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que votam nele e que ainda defendem ele, é muito, é muita gente mesmo. Então as pessoas, elas estão com os ladrões. Então fica difícil você tirar essa roubadeira do Brasil, aonde a própria população apoia aqueles que roubam. Eu me admiro porque há uns anos atrás teve um roubo ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza, e o roubo foi mais de 50 milhões, eu não lembro o montante quanto foi, mas foi essa faixa, de 50 a 90 milhões. E a população ficou indignada porque achou um roubo absurdo, um montante de dinheiro que dava para comprar o mundo. Não, minha gente, 90 milhões de reais não é nada não, é mixaria, é um docinho, é um lanche perto do que os políticos roubam. Como vocês viram na televisão, analise bem quem assiste jornal. Você não precisa ser um expert, não. Aquele mais matuto do interior compreende, só os burros que não compreendem. Como é que um político rouba? Ele rouba 300 milhões, é 500 milhões, é bilhões de reais que eles roubam, não é pouquinho, não. Político não rouba 100 milhões, não. Político não rouba 40 milhões, não. Isso é para ladrãozinho que rouba banco. Tá certo? Político rouba é muito dinheiro mesmo. A dona da Friboi, você viu quanto foi, quanto a Maracutaia foi envolvida, quanto o dinheiro foi desviado. A Odebest, vocês viram quanto o dinheiro foi desviado. Então, analisem bem o que esses caras roubam, não é pouco não. Você já imagina que o salário de um deputado passa de 130 mil reais por mês, enquanto você está ganhando o salário mínimo votando nele. Você é que está sendo idiota que está votando nele. Eu mesmo não voto em político nenhum. Não dá para você separar o joio do trigo entre política, não dá não. São tudo a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Você está vendo agora político que faz uma Maracutaia? Não tem punição, não. A punição deles é votar para a sociedade de novo, é votar para a política de novo e continuar. É a mesma coisa de um juiz que mata uma pessoa. Por mais errado que o juiz esteja, ele não vai ser punido, não. A lei garante proteção para eles. A lei diz que ele pode ser... A pena máxima para ele é se aposentar com um salário de 30 mil por mês. 30 mil. Agora, se você matar uma galinha, você vai preso. Então, veja como está o nosso país hoje. Veja como está a corrupção tomando conta do Brasil. E veja como está a política. Agora, você é que pode mudar isso. Como? Ah, mas se eu votar em fulano e tal, ele vai ser ladrão também. Verdade? Qualquer um que você votar vai roubar, porque eles estão assegurados por lei. E eles têm que roubar, porque na política, quem entra tem que roubar. Quem não roubar, cai fora da política. Isso é metodologia deles já. Se você está no meio, você tem que fazer o que eles fazem. Se você não fizer, você está fora. Eu conheço o político que ele ganhou para vereador e ele bateu no peito e disse Eu não vou roubar. E sabe o que foi que aconteceu com ele? Ele foi banido da política. Nunca mais ele ganhou uma eleição. Ele foi chutado pelos outros políticos, porque ele não queria roubar. Então, roubar faz parte da política nacional. E você pode fazer a seguinte forma. Não vote em político nenhum. Vote em branco. É a única forma que nós temos de fazer um protesto contra a política. É votar em branco. Porque se votar em qualquer um deles, vai dar a mesma coisa. Porque todos são iguais. E quanto à Caixa Econômica Federal, vai lá. Tira o extrato da sua conta. Seja ela da Caixa ou qualquer outra do banco. Porque eles estão roubando você também. Eu vou tirar o dinheiro todinho que tem lá. Eu vou colocar... É dinheiro todinho. Eu tenho 30 reais. Eu vou tirar o dinheiro que tem lá. Eu vou colocar em outro banco para ver se ele faz a mesma coisa. E se ele roubar, eu tiro o dedo também e coloco em outro. Até eu encontrar um que não rouba. E se todos roubarem, eu não coloco mais dinheiro no banco. Eu dou um jeito de investir em outra coisa. Agora, eu não vou deixar que me roubem. Porque isso aí foi trabalho. Foi só meu. Não é para vagabundo nenhum estar tirando meu dinheiro, não. Porque eles já são ricos demais. E a única coisa que eles fazem é roubar os pobres. Ele não rouba rico, não. Político não rouba rico. Olha, você imagine só. Quando ele rouba 300 milhões, aquele dinheiro que ele roubou, de alguma forma vai sair do seu bolso. De alguma forma vai sair do bolso do contribuinte. Essa reforma política que querem fazer agora é para cobrir o tanto que eles roubaram. É para cobrir os salários milionários dos políticos que recebem entre 130, 170, 200 mil reais por mês. E é você que paga o salário dele. Onde, na verdade, o político deveria receber 10 mil reais por mês. E já estava bom tamanho para eles. De bom tamanho. Porque eu recebo o salário e vivo com isso. Então, eles poderiam viver muito bem com o salário de 10 a 15 mil reais. E não o salário de 200 mil reais. Mas coloque isso na sua cabeça. Pense bem. Na hora que você for votar agora, no ano que vem, nas eleições, pense no que você vai fazer. Eu sei que a maioria não está nem aí. Veja como está a nossa situação política no Brasil. E veja o que você quer. E quando alguém te roubar, seja ele loja, máquina de cartão de crédito, política, banco, seja quem for, não deixe te roubar. Não deixe. Isso aí estão colocando na mente das pessoas que isso é comum, que isso é normal, que isso tem que fazer parte da nação brasileira. Roubar os outros. Mas não é. Isso é errado. Isso é crime. Seja ele onde for. Seja juiz, policial, político, presidente, deputado, senador. Ou seja lá quem for, empresário, roubou você e está cometendo crime pela Constituição Federal. É crime. Roubar as pessoas é crime. Só que eles estão colocando de uma forma que político pode roubar e não é crime. Porque a lei os protege de fazer isso. Mas eu quero que você pense bem na hora de votar e não deixe que isso aconteça mais. Na próxima eleição do ano que vem, vamos ver se a gente muda alguma coisa. E se não mudar, a gente continua falando mesmo. Aqui no Facebook, falando com você e você que toma a sua decisão. Beleza? Valeu.